Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago Sexta-feira! Sexta-feira é dia de pedir a conta como se não houvesse amanhã. Dia de sair e beber morar às 11 horas da manhã e pedir um drink no primeiro bar que você encontra e reclamar que a bebida veio sem álcool! É isso aí, dia de armadilha nos coleguinhas. Vamos lá! Armadilha aqui ó, hatch! Hatch aqui sendo ignorante, pra variar um pouco. Cavalo F3. D5. C4. C4. Hatch, hatch aí. Hatch. Galera, galera, hatch. C6. B3. Bispo F5. Sistema Lasker aí dentro da defesa New York. New York, New York. Aí tá bom, chega. G3. Cavalo F6. Bispo B2. Cavalo DB D7. Aqui tudo normal. Bispo G2. Montamos aquela... Aquela fianquetada maravilhosa ali do lado do rei. E6. Rock. Vamos esconder o gordo. Escondido o gordo. Bispo D6. D3. E5. Errou! Era rock lá, né? Rock, né? Rock é legal. E5 não. E5 não. E4 na cara. D por E4. Errou de novo! Mas não. Aqui, ó. Bom, também... Também aqui a opção era o quê? Bispo P6. Bispo P6. E por... Opa. E por D. C por D. D4. E4. E aí o cavalo lá. E aí tá, né? 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 Tem ataque. Agora, não foi isso. Não foi isso. Ô, coisa. Não foi isso porque não foi. Né? Porque jogou aqui. Rockor Lela. Bispo D6. D3. E5. Errou. E4. Fez. E aí peão por. Peão por começou. Começou tudo. Peão por. Peão por. Cavalo por peão aqui. Achou que ganhou um peão. Cavalo H4. Duplo. Triplo. Eu não sei como chama isso aqui. Como chama isso aqui na sua terra aqui. Ataca aqui. Ataca ali. Ataca lá. Ataca ali. Calma que você vai perder. Ganhamos uma peça, hein? Ganhamos uma peça. Já podemos declarar iniciados o final de semana. Se inscreve no canal aí pra mais maluquice. Dá like lá na página do Facebook. Lá que sempre tem detalhes. Campeonatos. Coisas. Alucinógenas. E isso aí. Falou. E aí. Tchau. 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 Tchau.